Ah Tiago, William Bigode, ajuda ou não ajuda? Quando eu falei que eu gostei da contratação, muita gente veio lá no Twitter Ah, você é maluco, você é isso, você é aquilo E meu pensamento sobre William, em questão de campo e bola Porque tem outros fatores, mas em questão de campo e bola É muito olhando para o nosso referencial E é até curioso, porque nesse momento era para entrar um vídeo elogiando com o Edio e o Canob Que eu acho que são bons jogadores, que eu acho que são jogadores que ainda podem evoluir Que eu acho que são jogadores que entregam coisas interessantes ao time do Atlético Mas tem algo que o Edio, o Canob e até mesmo o Vitinho na temporada passada não entregavam Era a proximidade dos pontas do Atlético ao gol ao adversário Eram jogadores que estavam muito distantes, eram jogadores que produziam muito pouco nesse sentido Então o que que acabava gerando? Que os jogadores da faixa central resolvessem os jogos Ah, e você deve perguntar Mas pelo menos o Edio e o Canob criavam muitas chances Também não Então eram os jogadores que tinham ali sua contribuição Jogadores que marcavam bem, jogadores que transicionavam bem Jogadores que davam um pouquinho mais mobilidade ao ataque do Atlético Isso tudo é verdade Mas jogadores que tinham uma contribuição um pouco factível Podemos dizer assim Ah não, o Canob vem entrar e vai dar uma assistência O Quede vai entrar e vai fazer o gol Nossos pontas não eram esses nomes E repito, são pontas que podem continuar nos ajudando São pontas que tem sua importância Mas eu acho que quando chega um William E você vê o jogador com mais capacidade de finalização Mais capacidade de aproximar o Atlético ao gol Mesmo jogando pelo lado Assim, dá um quentinho no coração que você olha e você pensa Porra, velho Então eu acho que a gente vai ter um bom reforço ali nesse sentido O Atlético vai estar mais próximo do gol O Atlético vai poder criar mais O Atlético vai levar mais perigo Ainda mais de um William Bigode Que eu acredito que a tendência é que não seja titular A tendência é que o William Bigode seja uma boa opção Podendo virar uma excelente opção Mas uma opção Se o jogo está ali 1x0 adversário Ou 1x1 empate ingrato contra o Cuiabá em casa Eu acho que é um William que pode entrar E mudar o roteiro de alguns jogos Como o William entrou bem contra o Curitiba no passado Como o William faz o gol da vitória do Fluminense contra o Goiás Então, repito Solução de nada Mas eu acho que é uma boa opção Comparando ao que a gente tem Ao que a gente tinha E por si só O William é um cara vencedor O William é um cara Que, repito Pode ajudar muito no vestiário Então deixa o like Se inscreve no canal Aposte na KTO usando o código de 3 pontos E vamos ver alguns números, cara Porque eu acho que vai fazer a gente entender melhor Como o bigode pode nos ajudar Então vamos comparar aqui alguns dados Que a gente trouxe do Campeonato Brasileiro passado Tanto de William Quanto de Vitinho Quanto de Coelho Quanto de Canob Para a gente entender mais ou menos Em relação aos nossos pontas O que a gente pode esperar do bigode Porque eu acho que tem números aqui bem interessantes Primeiro, questão de jogos, né? O Vitinho 25 jogos, começou 18 Não, Canob 25, 18 Vitinho 25, 17 O Coelho participou de mais jogos 31 jogos 19 E o William participou de 28 jogos E... 3 jogos só como titular Aí quebra aquela narrativa, né? Ah, o William bigode não era importante Não O William bigode continuava sendo uma peça utilizada pelo Diniz Entrava 15 minutos ali Meia hora aqui 20 minutos ali 10 minutos ali Mas era uma peça que o Diniz Ele olhava pro banco e falava Cara, eu posso contar com esse jogador E não era uma peça de um time qualquer Era uma peça de um Fluminense que jogava bem Era uma peça de um Fluminense que de certa forma Encantava Então, o sentimento que dá em relação a isso É que Não era um jogador que Pô, tava jogado lá no CT do Fluminense Tava jogado lá no Maracanã E o Atlético foi lá e pegou Era um jogador É um jogador experiente É um jogador com limitações físicas Mas é um jogador que vinha sendo utilizado de certa maneira Então, acho que aí já quebra uma narrativa interessante Em relação a gols No campeonato brasileiro passado Canobio, 2 gols Vitinho, 2 gols Coelho, 2 gols E William, 3 gols Tá? Só quero deixar isso claro William fez mais gols Que qualquer ponta nosso no campeonato brasileiro passado E tem um detalhe Esse dado que tem aqui do lado É o expected goals Gols esperados por um jogador Basicamente isso Através de algumas estatísticas De alguns dados e tudo mais Você tem ali uma base Puta, o Canobio no campeonato brasileiro Ele vai fazer 2.03 gols O Canobio fez 2 O Vitinho, 3.21 O Vitinho fez 2 O Coelho, 2.31 O Coelho fez 2 Dos nossos 3 pontas Eles entregaram menos Do que se esperava que eles pudessem Entregar de gols Então isso é uma estatística preocupante Pelo que eles apresentavam Mas o William Ele tinha uma expectativa de 1.54 gols Na competição E ele entregou 3 gols Ou seja Ele entrega o dobro do que estavam esperando dele E repito É o único jogador dessa lista Que se a gente for olhar direitinho Ele entrega mais gols do que o esperado Todos os outros entregaram Menos gols Do que os esperados Aí a gente vai entender por que Taxa de finalização 8% Canobio Tá? Vitinho 5% Coelho de 4% Das finalizações desses caras No campeonato brasileiro 8% das finalizações do Canobio entrou No gol 5% Vitinho 4% Coelho O William 27% Ou seja Lembra aquilo que eu falei? Um cara que aproxima o Atlético do gol Um cara que faz o Atlético Ficar mais perto Da meta do jogo Que querendo ou não é fazer gols Menos físico Com menos recomposição Menos tático Mas quando a bolinha pinga Tem um poder de finalização maior Acho que esses dois dados aqui Eles estão claríssimos O William leva ampla vantagem Sobre Coelho de Vitinho e Canobio Quando quesita a finalização Beleza? Passe-chave Aí você vai ver O William entregando menos Que Canobio e Coelho 0.8 0.9 Vitinho tinha 0.3 O William 0.2 Levando em consideração Que dentro de partidas O William jogava menos Então é normal Esse número Ele ser um pouco menor Porque esse número aqui É por jogo Sabe? Então Se o William tiver Uma minutagem maior Esse número Talvez possa se igualar A Coelho Talvez possa se igualar A Canobio Dentro de uma partida O William jogava menos Mas assim Passe-chave Não pode interessante Passe-chave No campo adversário Que leva muito em consideração Que a gente fala De capacidade de diálogo O que seria Capacidade de diálogo Pô É o jogador Que a bola chega no pé dele Ele consegue devolver Para um companheiro Ele não tem dificuldade Para fazer isso E por que eu botei No campo adversário? Porque é onde ele está Mais pressionado Porque é onde ele está Mais dificultado Porque é onde ele tem Mais problemas Para dar espaço E novamente O William supera Todos os três 69% Canobio 72% Vitinho 66% Coelho 83% William Bigode Então assim É expressivo O William Não vai ser cara De velocidade De acelerar De pegar a bola E ir para cima Para um contra um Mas a bola Vai chegar nele Ele vai dar sequência Ele vai fazer o jogo correr Ele vai fazer o jogo Ter fluidez Ter início Meio e fim Não vai ser um jogador Que vai A bola vai bater nele E vai voltar para o contra-ataque 83% É um bom Número E bate muito Naquilo que a gente falou De um jogador Mais experiente Mas de um jogador Tão inteligente Quanto outros jogadores Que a gente tem no Atlético Terence, Pablo Você vai ter que ter Alguém da aceleração Mas o jogo Ele vai ser melhor pensado E outro ponto Que eu acho Que é um ponto Para a gente ficar atento Em relação A preocupação De como utilizar o William Em que contexto Utilizar o William É a questão da recomposição O Quede O Canobio Tem um aproveitamento Muito bom em duelos 48% 49% Para a ponta é show O Vitinho 39% E o William 35% O William é um cara Que ganha menos divididas É um cara Que ganha menos duelos Então Tanto atacando Quanto defendendo Ir para o duelo Não é uma boa Para o William Mas receber essa bola E dar sequência Ao jogo É o mais indicado Para que a gente Possa aproveitar Do bigode Sabe Então assim Eu acho que os números Mostram que Assim Já viveu momentos melhores Já viveu momentos melhores Fisicamente é o mesmo Fisicamente não é o mesmo Mas é um jogador Que entrega Algo muito interessante Para a equipe Que é Um jogo mais inteligente Um jogo mais cadenciado Um jogo De mais eficiência Tanto em passe Quanto em finalização Um aproveitamento Melhor em finalizações Eu acho que o Atlético Ele ganha uma boa opção Cara Repito Não acredito que seja Solução para muita coisa Mas eu acho que o Atlético Ele ganha uma excelente opção Com o William Brigode Uma excelente opção Eu acho que o Atlético